Com mais de seis dezenas de mortos já confirmados e quase 300 desaparecidos, as autoridades do Brasil prosseguem as buscas para resgatar vítimas do desabamento da barragem em Brumadinho, sem grande esperança de encontrar sobreviventes. À medida que o tempo passa, a dor das famílias transforma-se em indignação. Às populações indígenas, como os índios Pataxó, que retiram a origem e a subsistência das águas do rio, restam apenas os olhos para chorarem a devastação ecológica. Vocês acham que alguma mineradora está preocupada com isso? Algum prefeito dessa região está preocupado? Está não, eles não sabem o que é isso. Eles só têm amor ao dinheiro, ao minério. A nossa relação com o rio é muito especial, porque a origem dos Pataxós nasceu numa gota de água que caiu na terra. Então a nossa ligação com o rio era muito especial, porque além de nos fornecer o alimento, ele também unia os Pataxós. Depois de o presidente da VAL, a empresa que explorava a mina do Corrego do Feijão, ter dito que as instalações foram construídas de acordo com os padrões de segurança, a Procuradora-Geral da República defende que a companhia deve ser criminalmente responsabilizada.